E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal do vídeo. Hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo de curiosidades rápidas sobre Band 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! 1. O personagem White é feito em homenagem ao diretor de Asset de Band 10 Universe, Derek J. White. 2. Em Ritual de Noivado, Band luta contra um jogador de lutadores de sumô chamado Derek W., uma referência ao Derek J. White. 3. Em O Mundo Irado, Irado, Irado do Band Part 1 temos outra referência ao Derek, onde na parte traseira de um helicóptero é visto escrito White Derek. 4. O nome de Blitz Wolfer, além de ser um jogo de palavras com Blitz, que é algo referente a ataque rápido, e Wolfer, que é um trocadilho de Wolf, que significa lobo, e Wolfer, que é um aparelho sonoro, também é referência ao jornalista Wolfer Blitz. 5. Muitos podem não saber, mas o Wolfer Blitz existe tanto na série, tanto na vida real. Sabia não? 6. O episódio em que Blitz Wolfer estreia em Omniverse se chama Um Lobisombe Americano em Londres, título referente ao filme Um Lobisombe Americano em Londres. 7. A razão fora do desenho para que Ben e Julie terminem em Omniverse é que a equipe queria fazer algo diferente, e alguns dos produtores não se importavam com o relacionamento dos dois em Alien Force e Ultimate Alien. 8. Mesmo assim, Derek J. White confirmou que Julie ainda gosta de Ben, então só nos rege sonhar em que alguma realidade, ou que se o futuro deles mudasse, eles ficariam juntos. 9. O Senhor Sorvete em algumas dimensões é substituído. Na dimensão 23, substituído pelo Senhor Guiro, já no Universo de Rex é substituído pelo celeiro de biscoitos do Bob. 10. Na realidade do Ben sem Omnitrix, o Senhor Sorvete se manteve o mesmo, porque lá Ben não refez o Universo com Alien X. 11. Segundo Derek J. White, os metanozianos possuem raças, e algumas podem desabrochar, outras não. 12. Isso explica o fato de Swamp, em O Dobro ou Nada, ele se mostra, mesmo sendo um metanoziano velho, não ter desabrochado como o Fogo Fato em Omniverse, porque eles são de raças diferentes de metanozianos. 13. Ben 23 tem um espantóide, mas ele não usa muito, porque ele tem uma média de classificação super baixa pelos fãs. Eu sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. 14. Ben 23 tem roupa de seus olhos meio indefinido, pois uns tem visual de 11 anos e outros tem visual de 16. Dereck diz que as coisas se desenrolaram diferente nesse Universo, por isso que é assim. 15. O Omnitrix tem sim a função de salvar o usuário da morte e está confirmado. Então sim, na vibe, o Ben realmente é imortal. Todavia, em Um Novo Amanhecer, foi revelado que tanto o Skull, tanto esse modo que salvaram o Ben da morte. 16. Na dimensão de Benzarro, Hulk não é zumbi. 17. Dereck revelou uma imagem do que parece ser os personagens de Scooby-Doo no episódio Mistério Incorporado. O próprio nome do episódio Mistério Incorporado é referente à série do Scooby-Doo, Mystery Incorporado. 18. Blug e Driba são mais inteligentes que Billy Billions. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Pô, descaro. 19. Os Pripyatrosianas Bs e a espécie do Atômico foram confirmados que não tem nenhuma interligação. Ou seja, a espécie do Atômico não são Pripyatrosianas As e nem algo do tipo. Ou seja, isso acaba anulando a possibilidade dessa teoria aqui ser verdadeira. É vale lembrar que essa teoria não é minha. Foi uma teoria aí criada pelo um gringo, né? E é baseada numa fanfic. Porém, se você quiser conferir ela, eu vou deixar o link aí no card. E 20. Certos bugs causaram falha de energia e causaram voo aleatório e habilidades não nativas às espécies exóticas. Além de deixar a maioria esmagadora de aliens que precisavam de roupas nus e com frio. Azimuth reformatou e corrigiu esses erros no novo Omnitrix. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri